Ó, chamar na minha uva, né? Toma uuva! Quer rosquinha? Minha rosquinha tá macia. Olha só dessa aqui na sala. O que foi? Já te falei que eu não quero tuas amiguinha aqui, hein? Já te falei que eu não quero a Samara Língua de Espora. E nem a Natasha, a Rafa Tasha. Já falei, hein? São minhas amigas, estamos descansando, a gente tava fazendo uma reforma lá no Puxadinho esperando o tiroteio passar, só isso. Ah, é, né? Sapatão junto, a reforma é pelada. Ainda bem que a gente criou uma pelada aqui, e agora ia ser maneiro pra caralho, reveladora. O que é isso? Ah, esse pé, garota. Se vocês quiserem uma pelada, eu tô tranquila. Quem vai vir? Mas quem... quem... Ai, Samara! Meu irmão acabou com a batata. Olha, Samara é meu número, tu viu? Pega ela todinha. Tu viu? Saíram correndo, eu quero tudo com vergonha. Ai, não fez com a tua sala? Ah, deixa, deixa essas vacas. Gente, mas a Maruca jogou as batatas todas pra cima. Não, não. Também tu viu, né? Teu poder, né? Tá. Ela preferiu o tiro do que o tenu. Dona-se, dona-se. Aqui, deixa eu te perguntar. Fala. Tu mudou de time, é? É que, ô, Marra, não é que eu seja um caso de ter mudado de time, entendeu? Mas assim, tô jogando em todas as posições, querida. Tá ruim pra mim, né? Não, tem que expandir mesmo. No caso dela, expande pra poder abrir... Agora, olha só, falando de expansão, vamos arrumar a casa. Vocês estão sabendo, né? Ai, e a senhora? E você, mãe? Vou descansar minha pele, porque o morro tá com o dono novo, não sei ser solteiro. Sério? Tô precisando de tomar uma piscolagem. Quero conhecer a HK, 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 HK. Vou aproveitar, vou pegar meu sol... Ah, nem vem, Brit, vai assustar o sol. Quem vai ser o dono do morro? Quem vai ser? Quem vai ser o dono do morro? Eu vou ser o dono do morro, Tanário! Ah, você vai ser o dono do morro. Não toma conta nem da tua vida, vai cuidar do morro. Ô, Marraia! Eu me juntei com os fugitivos todos da cadeia e a gente tomou o morro! Dominamos tudo! Meu Deus! Que isso? É sério, Pablo? Então a gente se deu bem? A gente se deu ótimo, irmão! Me resolve! Vou correr lá dentro agora, conta pra minha mãe! Conta tudo pra sua mãe, Poppy! É a nossa mãe! É a nossa mãe! É a nossa mãe! É a mãe! Eu estou empolgado! Ô, 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 Pablo! Pablo! Quer dizer que todo o dinheiro da comunidade vai pra gente agora? Pra gente e pra minha namorada também! Ah, parou! Tá namorando, virou dono do morro! Isso é golpe, hein? Agora eu tive uma ideia aqui! Hum? Eu vou virar bandida! Hã? Por quê? Gente, eu vou arrumar um homem rapidinho! Nem pensar! Eu não quero ver filha minha presa na cadeia, não! Que isso? Não, mas ela não precisa, porque ela já tá pagando pena com essa cara que ela tem! Ô, Marraia, tu tá falando muito, hein, Marraia! A minha mulher já é rica, pô! Bota uma cachaça aí pra mim, ô, canário! O ex-marido dela era dono lá do Morro do Cerol! Hã? E como é que é o nome dela? Terezinha! Terezinha! Ah, Marraia, olha só, vou te falar, quando eu te vi entrando ali, ó... Subiu uma parada aqui em mim... Ô, Marraia! Hã? Subiu nada que tu não tem nada pra subir! Tá? Ah, é? Então tu vai ter que se acostumar com o canivetinho aí do Pablo, aqui, ó! Ó! O Pablo falou que tu era o rica, tu é rico mesmo, Cartier! Tu faz um vai que cola, né? Ah, é? É verdade! Muito prazer, meu nome é Briste! Ai! Calma, calma! Calma! É que veio a ser muito perto! Foi tema de pressão! É assim mesmo, Cartier, a minha presença é muito marcante, as pessoas demoram a acostumar! Eu que vi nascer, até hoje não acostumei! Olha isso! Com licença, eu quero me apresentar pra você! Olha, muito prazer, Moacir! Espero que você esteja gostando aqui da nossa comunidade! Uma coisa que eu adoro é comunidade! Ah! Agora eu não gosto de cheiro de cachaça na minha cara! Pois é! Meu amor, meu benzinho! Vem aqui comigo que eu vou mostrar pra você a casa mais vigiada do Brasil! Não tô acreditando que eu vou estar no Big Brother! Tô doida pra entrar debaixo do olhar só, mas dorme! O papo vai virar dono morro? Tu vai ver só! Vou ficar enjoada pra cacete! Tu merece, mãe! Tu merece viver esse sonho mesmo! Aham! Agora eu fico aqui pensando, e se ele não ajudar a gente, mãe? Eu faço limar macumba pra aquele filho da p... Olha, tá! O quê? Eu faço... Não, macumba eu não posso fazer também que eu fui pra igreja, agora eu não tô poder fazer macumba, né? Vai não ter problema não! Que eu faço um jejum na intenção dele! Eu faço-lhe uma oração que no jejum eu passo fome! Mas ele passa fome... Eita porra! Mamãe! Ah, papo! Ah, filho! Ah, cadê a barriga do meu banho? Que orgulho, né? Tem um irmão agora defendendo os nossos interesses na comunidade! Que interesse! Aos interesses do meu bolso! Falaram nisso, filho, queria até falar contigo, tô tão preocupada, sabe por quê? A gente sabe que bandido é uma coisa que não dura muito na vida! Mãe! Não tô te agorando! Mas se der uma merda vai que... Vai que se acontecer alguma coisa contigo! Eu fico preocupada se tem alguém já de confiança pra cuidar do teu dinheiro! Mamãe, relaxa! Fica tranquila, tá bom? Que eu sou bandido com currículo longo! Eu não tenho esses negócios! Só o currículo mesmo que é longo! Porque a pistola existe ali! Aí, olha ela aí, mamãe! Sacanagem! Mamãe! É com ela que eu vou passar todas as minhas informações! A minha pichuquinha, mamãe! Eu tô namorando! Namorando? É isso mesmo! Ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor! E sabe por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui! Como assim que é dona de um tudo? Fábio, vem cá! Vem cá! Calma, mãe! Que eu demoro nove meses carregando esse mamute aqui pra tu falar que ela é dona de tudo, porra! Que porra é aça! Só um chatinho cunha que eu vou falar com a minha mãe aí, rapidinho! Pai, fala! Mãe, pelo amor de Deus! Segura a tua onda pra numerar o negócio! Enumerar? Merar de mel! Merar! Merado! Merar! Vai fazer fono, porra! Ó, é pra você se sentir em casa! Mas não dá pra me sentir em casa aqui nessa feluca, não! É, mas com dinheiro tudo dá certo, né? Tudo se ajeita, né, Fábio? Que nem tudo, mãe! A cara da Britney não há dinheiro no mundo que resolva! Pai, Lerdo! Pai! Pai! Não fala isso da garota, não! Eu e dessa garota! Ela tem uma beleza... Um bocado diferente! Tem um colega minha que tinha beleza igual a ela, jogou no bicho e ganhou um dinheiro! Os homens ficam arrundiando atrás dela! Eles ficaram se matando pra ver quem ficava com ela! É impressionante! Porra, fica aqui comigo, gostei! É que eles também é muito babaca mesmo, né? Quer ganhar dinheiro e não vê que as filas já colam em cima! Dá licença! Tá falando de mim? Ô, 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 meu amor! Relaxa! É que a minha mãe, ela é uma benção de Deus com o toque do... Ô, parrinhinhonça! Olha aqui, ô, palhaço... Tu não vai falar de mãe, não, tá entendendo? Porque essas vagabundas, elas vai, elas vai embora! Agora as mães, elas ficam, porra! Isso é verdade! Ô, ô, ô... Ô, buzunga! Cadê eu? É que a coisa mais fofa! Essa sogra não é a coisa mais fofa... Iluminada? Adoro sogra! Foda das minhas sogras eu sempre amei! É, deitadinha naquela mesa de mármore lá no cemitério do Murundu! Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha? Você tá me irritando. Dá uma raiva essa coisa de apelido de casalho. A pichuquinha, a pitocona aqui, cara. Tá falando alguma coisa? Não, ela tá... Sabe o que ela falou? Ela falou que gosta de moela. Ah! Foi isso que ela falou. Eu gosto de moela, Brit. Ai, Brit, eu bem gosto de moela. Ela falou nada disso comigo, não. Falou! Ih, pior que ela falou mesmo. Ela acabou de falar isso. Falaram? Eu gosto de moela. Ai, moça, sabe o que acontece? Eu vou deixar aqui tudo lindo, vou deixar aqui tudo do meu jeito. Ai, vai ficar lindo. Vai. Vai ficar uma graça. Ô, maninho, vem cá e fala um negócio contigo. Hã? Será que tu podia adiantar pra mim um espelho no teto do Puxadinho só pra melhorar meu desempenho sexual? Tá ligado? Reflexo. Tá checheio. Não vai ter espelho, tá? Tô querendo espelho naquele Puxadinho, por quê? Pra dobrar o número de sapatão. Agora, quem a gente vai dar valor hoje é a minha piscina, tá? Porque realmente tô precisando relaxar. Ô, Gerson, fala um negócio contigo, sogrinha. Tu não acha que depois de 14, filho, tu não tá relaxada? Tô relaxada, sim. Por isso mesmo que eu quero dar valor pra o que é bem mais precioso. Porque eu quero fazer uma hidromassagem. Porque eu quero botar um jato. Porque sabe que o Moacir já não coisa, mãe. Aí eu tô tendo que usar o chuveirinho, não. Aí eu tô com a tendinite, então eu guardo o jato. Porque o jato já vem na bochechona. Que noivo, mãe. Eu vou querer um jato também. Tá bom. Nossa, nossa casa vai ficar top. Não, faz tantíssima. Pra nossa casa ficar top, essa casa ficar top. Só com o Luciano Huck, lado assim lá. Olha aqui. A ideia de falar assim, já que vai falar com o seu Luciano. É, pra gente falar só coisa do bom e do melhor. Eu queria pedir pra ele materiais como ardósia, cômoda de mogno e porcelanatos. Que, o quê? Pra ele é top, isso aqui vai ficar do meu jeitinho. Vai ficar do jeito que eu quero. Sabe por causa de quê? Que eu vou morar aqui com vocês. Aêêê! Caramba, Terezinha! Vai morar com a gente! A alegria dele! Não? Tá alegre, amor! Tô alegre, meu amor! Vai falar, vai passar pra ela que eu vou falar com meus filhos. Ih, ela que eu vou falar com meus irmãos. Como é que ela vai morar aqui se essa casa aqui tá no meu nome? Pois é. E aí, eu vou ter que vem aqui. Fala. Pelo amor de Deus, tu esqueceu que tu tá na favera. E na favera é tudo invasão. Garota, que tu fala de invasão, eu só lembro de quando o Tizinho me invadia em mim. Terezinha, que papo é esse falando de Tizinho? Nada a ver agora? É... Cornô! Cornô, homem babaca tem que ser cornô! Cornô é maneiro também, né? Ele não é isso não, para de bobeira! Você já gosta de fazer inferno na relação dos outros! Mô! Tizinho já foi. É igual comida de antioche. Era gostoso? Uma delícia? Era! Marquei mando, agora é você. Tizinho tá debaixo da terra. Tietê, 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 sabe? Outro dia eu almocei debaixo da terra. Sério? Sério? Deu net com um gatinho que tá trabalhando na construção do metrô. Ó, vou encher isso aqui com os lustre, eu vou botar de um tudo, vou botar tudo, vou deixar aqui tudo muito bonito, porque eu gosto de luxo. Eu gosto de ouro. Eu também gosto de luxo, gosto de ouro, por isso carrega um lustre de pierce íntimo. Sério, sogra, você tem ouro? Não, é de biju, mas ele é 18 quilates, porque quando a Chewbacca tá no cio parece quilate. É cartão caçada, não vai me oferecer pra sentar não? Opa, peraí, calma aí. Ih, tá mexendo nas minhas gavetas? Mexilhãozão? Fumega, fumega aqui. É que, não tem mulher não? Ixi. Fica assim desesperado pra pegar todo mundo? Ixi. Eu, hein, dá ali certo. Fecha essas pernas. Olha aqui, eu não tinha te chamado pra sentar porque o pau tá solto no sofá. Pô, que pau? Ai, ah, ha, 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 mexeu no pau do sofá. Eu adoro pau do sofá solto, peraí. É mesmo? Eu também me divirto, tá vendo? Às vezes eu tô sozinho, a minha filha fala, tá se ajeitando, mãe? Falei, não, tô me dando prazer. Ô, Terevinha, o que que é isso aí? Você, o que que tu tá fazendo aí, tá maluca? Olha só! Não gosto de um homem que fica se incomodando onde é o certo, não é não, sogra? Com certeza, porque se tem uma coisa que tem que ter liberdade de expressão é a bunda. É, me dê!